Eu garanto que se eu te pedisse pra dizer pra você também, você diria for you too. Mas será que essa é a única opção? Assiste até o final pra descobrir. What's up, students? Nanda here. Welcome to Academia Inglês com Filmes. Hoje que nós temos nesse vídeo aqui, Lucifer e Brooklyn Nine-Nine. Nós vamos aprender a mesma coisa e ver em dois contextos diferentes a mesma expressão, a mesma estrutura. Que, afinal, o contexto geralmente importa muito na hora de interpretar uma linguagem e a parte mais importante. Bom, nós vamos começar com o Lucifer, uma cena do episódio no ar da quinta temporada, aquele episódio preto e branco. Que eu vi alta galera falando que achou chato, que teve uma galera que até falou que pulou, que não assistiu o episódio. Eu gostei. Eu achei muito massa, eu adorei aquele episódio. Mas eu tenho uma forte tendência a gostar do que o resto do mundo odeia. Assim. O que eu posso dizer? É uma tendência que eu tenho, assim, que já ficou provada várias vezes. Então eu amei esse episódio porque grande parte odiou por motivos que eu não sei definir. But let's watch. You can never tell them what I've done today, Lucifer. Not if they are going to be unbreakable. Well, you have my word. Well, I never thought I'd say this, but enjoy the rest of your life. Right back at you. E aí a gente tem a Lily, que é a mãe da Maze, a mãe de basicamente os demônios lá que estão no inferno, né? E que basicamente ela mandou os filhos pra lá porque queria ensinar os filhos a serem fortões, a serem fodas, né? A serem... Eu tô procurando uma palavra, eu não tô encontrando ela. É tough. Tough no inglês, que é firmes, durões, coisas do mal nesse sentido. Vocês entenderam. E por isso que ela mandou eles pra lá. Só que ali, o que ela tá fazendo nessa cena? Ela tinha um anel e ela abriu mão da imortalidade dela, porque ela queria ter uma vida humana, normal, e eventualmente morrer. Então ela abriu mão da imortalidade. E é isso que ela tá falando ali, ó. You can never tell them what I've done today, Lucifer. You can never tell them what I've done today. Então, você nunca pode dizer pra eles, se esse dem seria os filhos dela, né? Que eles estavam falando sobre isso. O que eu fiz hoje, que foi o negócio de abrir mão da própria imortalidade. You can never tell them what I've done today, Lucifer. Not if they're going to be unbreakable. Not if they're going to be unbreakable. E o que é unbreakable, né? É inquebrável. Então, tipo, né? Alguém que... Vamos colocar aqui. Unbreakable. Falta um erro, Fernanda. Unbreakable. Meu Deus, não sei digitar mais. Desaprendi. Inquebrável, né? Então, no sentido de que ninguém vai tirar vantagem deles, né? Eles vão ser sem dó e impiedade. Demônios. Então, not if they're going to be unbreakable. Então, se eles vão ser inquebráveis, eles não podem saber que a mãe deles teve um momento de fraqueza e abrir mão da própria imortalidade e blá blá. Enfim. E aí, o Lucifer, né? Well, you have my word. Você tem a minha palavra, né? You have my word. Well, you have my word. Well, I never thought I'd say this. Thought, então, que é o passado de think, né? Vamos colocar aqui. Então, a gente tem think no present, né? E vou botar aqui thought no passado, né? No past. Think, thought, daí o passado. Well, never thought I'd say this. Nunca pensei que eu diria isso, né? But enjoy the rest of your life. Enjoy the rest of your life. Enjoy que daí é aproveitar. Então, aproveita o resto da sua vida. É o que você vai fazer. E ele tá dizendo isso pra uma pessoa que é imortal. E não é mais. Então, I never thought I'd say this. But enjoy the rest of your life. Curta aí o resto da sua vida. E aí, Lilith diz, ó. Right back at you. Right back at you. E aqui, gente, essa é muito comum. Então, a gente, eles, se vocês irem usar, eles usarem essa expressão, que seria basicamente pra você também. Que é quando a pessoa te... Valeu o vizinho por bater a porta. Top. Seria basicamente a pessoa te desejar alguma coisa e tu quer desejar o mesmo pra ela. Tipo assim, ah, se eu digo pra vocês, ah, gente, aproveitem. Aproveitem. Tenha uma boa semana. O que vocês vão me dizer no português? Ah, pra você também. Tenha você também uma boa semana, né? Pra você também. Eles vão dizer, right back at you. Quando se trata de um desejo que a pessoa tá te fazendo, ou de um elogio que a pessoa tá te fazendo e você quer devolver o elogio, right back at you. Então, ele tá falando, ele, ah, aproveita o resto da sua vida. E ela, right back at you. Você também. Pra você também. Você também aproveita o resto da sua vida. Right back at you. E a gente vai ver hoje, como eu falei, a gente vai ver a mesma expressão em duas cenas diferentes. Então, a gente vai ver agora essa mesma lógica usada em um contexto diferente lá na série Brooklyn Nine-Nine. Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta muito séria pra você. Olha aqui, olha aqui, olha aqui no meu olho, olha aqui no meu olho. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, que é pra dar aquele apoio, gente. Por favor, não curta nada. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo aí também, que é pra, né, pra eu saber se você tá gostando, deixa o like no vídeo. Ativa o sininho também, que é pra não perder meu aprendizado. Sempre tem aprendizado aqui, sempre. Três vezes por semana, então, liga o sininho, que é pra não perder. Ah, ah, tô de olho. Vamos assistir a cena de Brooklyn Nine-Nine, então. Ali a gente tem o Terry, então, esse é o episódio onde o Terry e o Walt estão tentando maximizar a produtividade ali da delegacia, né. Então, e Terry, daí tá falando como ele distraiu a Gina pra Gina não ficar incomodando o Boyle, porque daí o Boyle não produzia nada, porque a Gina ficava incomodando ele e tal. Então, Terry. Então, com um espelho. Eu distraí ela com um espelho. She's like a cockatiel, sir. Né, então, a cockatiel que é calopsita. Então, she's like a cockatiel, sir. Então, ela é feita uma calopsita. Fascinated by her own reflection. Ah, aqui tá errado. Oh, nem tinha anotado isso. Fascinated by her own reflection. Beleza, então, by her own reflection. Então, ela é fascinada pelo próprio reflexo. Aí, corta pra Gina, né, que ela tá lá na frente do espelho, né, tipo, hum, nossa, olha como eu sou linda. E ela até fala pra ela mesma, né. Hello, sexy, né. How are you? É o cúmulo do narcisismo, né, a Gina. Hello, sexy, how are you? Então, tipo, pra ela mesma, na imagem do espelho. E aí, o boy, ao lado da mesa dele, achando que ela tava falando pra ele, né, o hello, sexy, how are you? E ele achou que o sexy era pra ele. E o que ele mandou? Right back at you. Tipo, pra você também. Você também é sexy. Right back at you. Sem entender que ela tava, na verdade, falando com ela mesma, né. E aí, o Holt olha pro Terry, né. Well done. Muito boa essa estratégia. Olha aí, ó. Então, tá tudo sob controle, né. Então, gente, essa é a lógica. Quando alguém te desejar alguma coisa, ou te mandar um elogio, pra você dizer, né, ou retribuir isso, né, mandar de volta esse elogio ou esse desejo, right back at you. Então, se eu digo pra vocês, have a lovely day, vocês vão me dizer o quê? Right back at you. É, você falou aí? Você falou, tipo, se você não falou, pô, você me deixou falando sozinha. Fala aí também. Right back at you. Repete comigo. Right back at you. Isso aí. Então, gente, essa é basicamente a lógica. What? You think I'm the best human being ever? Oh, right back at you. Então, gente, comenta aqui embaixo se você já sabia dessa expressão, se você entendia o uso dela, se você já tinha visto em algum lugar, né. Agora você pode usar quando for conversar com nativos. Você vai mandar o right back at you, eles vão ficar, hum, essa pessoa sabe inglês, essa pessoa sabe do que tá falando. Então, aprende e usa. Tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, então comenta aí embaixo onde vocês viram. Não esqueçam que amanhã a gente tem o terceiro, tem o quarto, aliás. Terceiro não, né. Tem a quarta parte do desafio da compreensão, né, que a gente tá liberando conteúdo lá do meu curso fechado, né, do treinamentos lá da Academia Inglês com Filmes. A gente tem vários treinamentos que incluem podcasts, incluem e-books, aulas, minicursos. Tem muita coisa lá, tem muito conteúdo. E a gente resolveu então abrir um pouquinho desse conteúdo aqui pra vocês, né. Se vocês tiverem interesse em qualquer treinamento da Academia Inglês, confirma isso aqui na descrição, tem os links, gente. E, bom, see you guys next video.